Olá, bom dia, vamos para mais uma aula, nossa aula hoje é de História, uma aula interdisciplinar de História com Matemática, porque nós estamos vendo fatos históricos, mas vamos estudar os números, as unidades, algumas unidades de medida dentro do texto. Vamos lá, você sabia, deixa eu só pegar uma caneta que a gente continua a nossa leitura, Você sabia que o primeiro voo de Santos Dumont a bordo do 14 Bis durou 21 segundos? Ele aconteceu em 23 de outubro de 1906, às 4 horas da tarde, no campo de Baguettele, na França. O 14 Bis voou a 3 metros de altura e percorreu uma distância de 60 metros. Santos Dumont inventou também o relógio de pulso em 1907. Então, esse é um texto que traz um fato histórico e com o que a gente vai aproveitar os números utilizados nesse texto, nesse fato histórico. Vamos observar aqui, lá no grupo, eu vou disponibilizar um link para que você conheça toda a biografia, Toda a história de Santos Dumont, e você vai ver fotografias. Então, eu vou disponibilizar lá no grupo. É um texto para leitura, você vai ligar o vídeo e você vai fazendo, enquanto vai passando as imagens, você vai fazendo a leitura. Então, é aula de leitura hoje mesmo, lá no YouTube, a gente vai disponibilizar para vocês esse vídeo. Então, você precisa ler, você vai além de assistir o vídeo, observar as imagens, você vai ler para enriquecer o seu conhecimento. O primeiro voo de Santos Dumont aconteceu em que dia, mês, ano e horário? Então, nós vamos ver medida de tempo. Dia, mês, ano e horário. Quando nós estamos falando de horário, nós estamos falando que horas, né? Que dia do mês? Então, você pode ver aqui, aconteceu em que dia do mês? Então, nós vamos ver aqui, o dia 23, o mês, outubro, o ano, 1906, o horário, às 4 horas da tarde. Então, essa é a nossa resposta, tá vendo? O primeiro voo de Santos Dumont aconteceu em que dia, mês, ano e horário? Então, aconteceu que dia, 23, mês, outubro, ano, 1906 e qual o horário? Às 4 horas da tarde. O dia 23 está mais próximo do dia 20 ou do dia 30. Então, nós aqui vamos ver o quê? Sobre dezenas, a dezena aproximada, a dezena mais próxima, né? Então, vamos ver, 23, se nós contarmos de 23, olha só, de 20 até chegar no 23, se passou apenas 3 dias. E de 23 para chegar no 30, nós vamos ter que, vai ter que se passar 7 dias. Então, está mais próximo do 20 ou, está mais próximo do 20 ou do 30? Do 20, né? Claro, está mais próximo do 20. Aqui, você pode estar respondendo ele, aqui na frente, ó. O mês de outubro tem 30 ou 31 dias. Você pode até observar no calendário. Nós sabemos que o celular é uma ferramenta que disponibiliza o calendário. Você pode também estar olhando no calendário do celular ou no calendário de papel mesmo, né? Se o voo aconteceu no ano de 1906, isso aconteceu há mais de 100 anos ou há menos? Então, o que a gente vai fazer? Nós estamos no ano de 2020. Muito bem. Como que eu vou descobrir se se passou 100 ou mais de 100 anos aqui? Você tem uma estratégia para responder. Claro que a outra pergunta vai dizer que você registre como você fez para encontrar essa resposta. Mas eu vou colocar como você chegar nessas datas. Você vai pegar o número 2020 e vai diminuir, sim, vai fazer uma continha de menos. 2020 menos 1906. Esse resultado vai ser, você vai descobrir se se passou mais ou menos de 100 anos, ok? E depois você vai registrar. Registre como você fez para chegar ao resultado. Aqui nós temos desenho relógio e marque. Então, nós sabemos que o relógio a gente usa para medir horas, minutos e segundos, né? É um instrumento para a gente medir o tempo. O horário. No primeiro relógio, você vai registrar o horário do voo de Santos Dumont. Então, que horas do Santos Dumont? Qual foi o horário, né? Nós já temos aqui o horário do voo. Às 4 da tarde. Então, você vai desenhar esse primeiro relógio e vai indicar 4 horas da tarde, né? O horário de 5 horas e 15 minutos a mais do que o horário do voo. Do que o horário do voo, ó. O horário de 5 horas e 15 minutos a mais do que o horário do voo. Então, a mais. 5 horas e 15 minutos a mais. Se ele voou 4 horas, veja bem. O horário do voo foi às 4 da tarde. Então, 4. Vamos dizer que foi 4 da tarde. Então, a gente vai contar. 4 mais 5 vai dar 9 horas da noite. E com mais 15 minutos vai dar 9 horas da noite e 15 minutos. No relógio digital, a gente colocaria o quê? 21 horas e 15 minutos, né? Porque nós sabemos que de 10 horas até meio-dia, a gente conta 1, 2, 3 até o 12. Passou do 12, quando eu vou dizer 1 hora da tarde, para eu não ter que falar 1 até tarde, eu posso escrever 13 horas. Então, 9 horas da noite e 15 minutos, né? Então, eu posso colocar 21 horas e 15, 21 horas e 15 minutos. O horário de 3 horas e 30 minutos a menos do que o horário do voo. Então, ele foi 4 da tarde, você vai diminuir. 4 da tarde, 4 horas, menos 3 horas e 30 minutos. Então, você vai ter que fazer essa continha aí para você fazer esses relógios, tá? Então, primeiro relógio, o horário exato do voo. 4 da tarde. Claro que no relógio de ponteiro, você vai registrar de uma maneira só. Claro, se você for colocar no relógio digital, aí sim, você vai dizer 4 horas da tarde é o mesmo que 16 horas, né? Aí, o próximo relógio, você já vai registrar 5 horas e 15 minutos. 5 horas e 15 minutos a mais do que o horário de voo. A mais do que o horário de voo. Então, 4 da tarde, 5 horas e 15 minutos a mais do horário de voo, que foi as 4 horas, vai ser 21 horas e 15 minutos. Ou 9 horas e 15 minutos da noite, né? 9 da noite. O horário de 3 horas e 30 minutos a menos. Então, de 4 horas, nós vamos tirar 3 horas. A gente vai ficar com quantas horas? Nós vamos ficar com 1 hora da tarde. Menos 30 minutos. Então, vai ser meio-dia e 30 minutos. Ok? Vocês façam essa atividade de história. Um beijo e até a próxima aula.